Música É mais que uma competição de jiu-jitsu e a maioria bateu em 33 quilos É mais que uma competição de jiu-jitsu e a maioria bateu em 33 quilos Música 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 Vamos então dar início a nossa segunda luta nesta competição Música 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 No ringue, Vinicius Costa, Cassão, Chandler e Xenoboni e Gabriel Henrique, GP Santa Matilde, categoria matéria 83 quilos Música 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 Vamos lá, vamos lá. Aplausos Muito bem Campeão Vinicius Costa O caçante Cristina Cora Aplausos Aplausos Foi a segunda nota da nossa competição e eles vão receber essas medalhas Vinicius Costa e Campeão Henrique Aplausos 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 Obrigado Mais uma vez Aplausos 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 Obrigado Tchau Aplausos 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 Aplausos